Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vamos reagir a um conteúdo aqui do canal e atualizei esse vídeo, tá bem interessante, né? O vídeo já tá com mais de 140 mil visualizações é um vídeo que provavelmente muita gente aqui do canal já deve ter assistido, né? tem 4 horas que foi postado, tomara que não, tomara que a maioria não tenha assistido porque tá um vídeo bem interessante, bem estranho ao mesmo tempo, né? já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva aqui em nosso canal e vamos lá assistir mais um vídeo nesse domingão, né? as mais tão sérias quanto vou explicar nesse vídeo o porquê nossa mobilização será mais que importante será fundamental pra gente não deixar esses caras fazerem isso porque se eles derrubaram o veto do presidente Bolsonaro sequer vai ser necessário aprovar algum projeto de lei sobre fake news é sério, galera, é bem pior do que o PL das fake news da verdade é grave, é grande e nesse vídeo você vai entender o que tá em jogo a nossa liberdade na esteira do avanço dos poderes no assunto de fake news eis que Xande, o primeiro e único imperador de seu nome sentiu seu coração peludo e disparou dessa vez contra a imprensa mega profissional certificada pelo Ministério da Verdade e eu fiquei tipo, oi? Xande incorporou o Trump e disse que aquele veículo promoveu fake news e isso bate com a nossa teoria de que esse papo de fake news é só pra pegar bolsonarista pode não ser tão real assim porque estamos percebendo que não tem ombro, né? só que povo, a porrada que o UOL deu e sim eu fiquei chocada porque UOL foi tão forte e tão direta que fez seu Xande descer do Olimpo pra promover esse capítulo público no qual nós veremos a íntegra de tão maravilhoso e só pra falar do desgoverno e o quão eles estão tomando pra dentro na velocidade 6 do CREO eis que a esquerda rachou em vários aspectos os caras já estão dizendo que nós vamos voltar e isso é inevitável se você não quer perder nada desse momento histórico que estamos vivendo e que eu vou explicar tintim por tintim separa a pipoca, fica confortável e bora lá direto pro assunto que é grave e a fonte aqui é o site da Câmara de cara o assunto ficou claro, né? o Congresso pretende derrubar os vetos de Bolsonaro pra poderem criminalizar fake news com pena de prisão que vai variar de 1 a 5 anos mais multã essa foi a saída encontrada pra conseguirem avançar no tema pra alegria do Xande do Pacheco dentre outros mas vem cá ninguém aqui é a favor de fake news claro que não o problema é que não dá pra saber o que é fake news e pra quem essa lei vai valer como de costume vamos pegar item por item prepare-se pra ficar no mínimo chocado artigo 359-O crime de comunicação enganosa em massa promover ou financiar pessoalmente ou por pessoa interposta mediante o uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabem verídicos e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa e você sabe qual é o principal problema disso? quem é que vai decidir se a informação é falsa ou verdadeira? novamente cairemos no buraco de termos constituído um ministério da verdade pra decidir sobre esses fatos? e como é que isso ia funcionar? você tá lá no facebook passou por você uma notícia e você compartilhou depois vão dizer que essa notícia é falsa? você vai poder ser preso por isso? você vai ser multado? deixa eu dar um exemplo mais concreto ainda só pra você entender que o meu medo é mais que justificado em 2022 um cara que tinha um canal no tiktok e se colocava como satanista gravou um vídeo de apoio ao Lully esse vídeo rodou em toda a internet e era um vídeo real com o assunto em alta eu também compartilhei o vídeo sem cortar, sem editar, sem nada eu compartilhei a íntegra do vídeo foi processada pelo PT e essa semana fui condenada ao pagamento de multa juntamente com outras pessoas porque a maioria dos ministros entendeu que o conteúdo do vídeo era falso que o tal satanista, que também foi condenado já havia tecido comentários contra o Lully em outras ocasiões portanto esse vídeo foi gravado apenas pra prejudicar o Lully a esquerda amou o resultado condenada por compartilhar um vídeo que era de domínio público já que tava na internet só que após esse ocorrido eu só lembrei disso aqui urgente ao vivo Bolsonaro fez pacto com seita maçônica para vencer a eleição revoltante 2.3 milhões de visualização vídeo gravado logo após o primeiro turno Janones também suflou o Twitter pra subir hashtag pediu pra que o conteúdo daquele vídeo que ele produziu fosse disparado em todos os grupos de WhatsApp e Telegram um conteúdo sabidamente falso em período eleitoral e aí você sabe o que foi que aconteceu com Janones? nada você sabe o que aconteceu com quem compartilhou Janones e essa mentira? nada então eu tô no meu direito de primeiro achar que esse artigo vai criar um medo na população em se manifestar nas redes sociais não tô principalmente se o seu lado ideológico for o contrário do atual governo esse artigo na prática vai limitar o debate público através do medo além de aumentar a sensação de insegurança jurídica não vejo como isso pode beneficiar o estado democrático de direito mas é claro essa é só a minha opinião mas vamos a outro ponto artigo 359 que ação penal privada por partidos políticos para os crimes previstos nesse capítulo admite-se a ação privada subsidiária de iniciativa de partido político com representação no Congresso Nacional se o Ministério Público não atuar no prazo estabelecido em lei oferecendo a denúncia ou ordenando o arquivamento do inquérito beleza vamos entender a derrubada do veto abriria caminho para que partidos do poder usassem essa prerrogativa para perseguir opositores políticos sob o pretexto de proteger as instituições democráticas isso poderia transformar as disputas políticas em batalhas judiciais galera, não é papel de partido político intervir com investigações penais ou criminais um exemplo real para que vocês entendam é o caso do Ibanez, governador do Distrito Federal após o 8 de janeiro, políticos levantaram uma possível culpa do governador Ibanez nos atos e como resultado, Randolfo Rodrigues, através do Partido Rede pediu o afastamento do governador por 90 dias e o ministro Xande foi lá e acolheu mas Bárbara, qual o problema nisso? o problema é que partido não pode ter papel de Ministério Público, meu caro amigo como veremos nessa matéria aqui da Folha de São Paulo Moraes afastou o governador do Distrito Federal sem pedido de órgãos de investigação ou parlamentares ministro do STF adotou medida inédita e retirou Ibanez do cargo de ofício sem que PGR ou Polícia Federal tenham feito requisição antes de atender Randolfo, isso jamais havia acontecido porque não pode fazer dessa forma tanto não pode que agora eles querem uma lei que os autorize a fazer em caso de necessidade no português bem claro, seria a Randolfização dos processos então, se eles já estavam fazendo sem lei que desse amparo imagina com uma lei dando suporte que medo próximo item crimes contra a cidadania Artigo 359-S Impedir mediante violência ou grave ameaça o livre e pacífico exercício de manifestação de partidos políticos, de movimentos sociais, de sindicatos, de órgãos de classe ou de demais grupos políticos associativos, étnicos, raciais, culturais ou religiosos pena, reclusão de 1 a 4 anos, se resulta lesão corporal grave, a pena aumenta de 2 a 8 anos, se resulta em morte, pena de 4 a 12 anos explicando o problema no meu ponto de vista, é claro a derrubada desse veto poderia criar uma insegurança jurídica para as forças de segurança e até colocar a propriedade privada em risco, dificultando a intervenção policial em protestos exemplos, né, vamos de exemplo que é bom e facilita bastante A ocupação violenta feita por estudantes e pseudo-estudantes na Câmara de São Paulo visando impedir a votação de projetos dessa semana O nível da badena foi tão grande que foi necessária a intervenção policial para que a Câmara conseguisse de fato votar o que era proposto Se esse veto tivesse sido derrubado, os policiais poderiam ser processados e até presos por retirarem os badeneiros que tinham como única meta impedir que uma votação acontecesse Coisa que por si só já é um crime contra o Estado de Direito, né, impedir votações Pra mim super pareceu Mas com a derrubada desses vetos, será que a polícia, num caso desses, iria intervir? Eu acho que eles iam ficar com medo de punições Outro exemplo fácil aqui Ocupações do MST que são classificadas pela esquerda como um grupo social A polícia poderia intervir para a retomada de propriedades privadas que foram invadidas Ou ela também ia ficar com medo da punição do Estado? Galera, essas dúvidas são legítimas E se você vai ficar na dúvida de que a sua ação pode te levar pra cadeia Você vai pensar que é melhor não fazer, né? No meu ponto de vista, a derrubada desse veto criará um bloqueio nas ações das forças de segurança Justamente pela dúvida do que pode acontecer com os membros da própria força E isso é tão péssimo em tantas camadas Porque é muito ruim a gente constatar a quantidade de lei pra proteger e cuidar da dignidade de pessoas que cometem ilícitos Mas em contrapartida, para os policiais, a insegurança legal e até a manutenção da própria vida É muitas vezes criminalizada no meio político como pauta de minoria Gente, eu realmente acho isso muito triste E como eu já disse outras vezes, é muito difícil tancar o vazio Muito difícil Mas enfim, chegamos ao último item O agravamento de penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito Artigo 359-U Nos crimes definidos nesse título, a pena é aumentada 1. De um terço, se o crime é cometido com violência ou grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo 2. De um terço, acumulada com a perda do cargo ou da função pública, se o crime é cometido por funcionário público E 3. De metade, acumulada com a perda do posto e da patente ou da graduação, se o crime é cometido por militar Então, fica definido que funcionários públicos podem ter as penas aumentadas e a perda direta dos cargos Como por exemplo, se um deputado for acusado de crime contra o Estado Democrático de Direito Ele vai perder o cargo Se a pessoa acusada for um militar, ele perde a patente E se essa lei já estivesse em vigor nesse momento, eu tenho certeza que muitos deputados e senadores que foram acusados de fomentar o 8 de janeiro Já teriam sido mandados para a terra democrática Para a terra democrática, tem que dizer assim, né? Os militares e os generais que também foram acusados pelo 8 de janeiro, com certeza também teriam perdido suas patentes E isso porque nós estamos num país em que 65% da população, segundo o Datafolha, não acredita que no 8 de janeiro tenha ocorrido uma tentativa de golpe de Estado E vem cá, 65% é bem mais do que a maioria simples, né? Geralmente a visão e percepção do povo não contam muito numa hora dessas Já que sabemos que o movimento é majoritariamente político E é justamente por eu ter essa impressão de que eles não se importam com a opinião pública Já que 2026 ainda está longe e até lá o povo esquece Que eu estou com muito medo que os vetos do Bolsonaro sejam derrubados nessa terça-feira E que seja instaurada, de fato, uma democracia relativa Galera, eu me recuso a Nicaraguá ou Venezuelar o Brasil dessa forma E isso não vai acontecer tão facilmente porque o nosso artigo primeiro da Constituição diz Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos Portanto, com educação, claro, vá até as redes sociais do seu parlamentar E avise que nós estamos vigilantes porque nós de fato estamos De novo, galera, Congresso Nacional vai se reunir nessa terça-feira Deputados e senadores para avaliar essa derrubada A derrubada do veto 46 Portanto, sim ao veto 46 A gente só tem a gente Vocês lembram, né? Então, bora, Bill Beleza! Explicada a urgência da questão do veto Vamos para a treta que é para isso que a gente paga a internet No ringue, jornalistas do UOL versus o O Todo-Poderoso Empoderado, Supremo, Magnânimo, Ministro Xang Na sexta-feira, a dona Carolina Brigido do UOL fez a seguinte matéria Defesa matou o chance de Bolsonaro concorrer em 2026 Dizem ministros do TSE Em resumo, a matéria nos conta que ministros do TSE conversaram com a jornalista Dizendo que Bolsonaro teria eliminado suas chances de concorrer no pleito de 2026 Por culpa de sua defesa E isso porque a defesa do Bolsonaro pediu ao TSE que remetesse o recurso diretamente ao STF O que, segundo os ministros, descrito na matéria, foi uma péssima ideia Já que o ideal para reverter a ineligibilidade seria o Bolsonaro ficar enrolando no TSE Até que chegasse 2026, quando o presidente e vice-presidente do TSE seriam Mendonça e Nunes Marques Onde ele teria uma condição maior de vitória Já que ambos os nomes foram indicados pelo próprio Bolsonaro Indo direto para o STF é mais difícil Porque impede o recurso ao TSE E o apoio do Bolsonaro no STF é de uma minoria De dois, eu acho E nem sei se dois Em resposta a essa matéria, a defesa de Bolsonaro disse que Não era inteligente as decisões da defesa serem debatidas com a imprensa Coisa que eu concordei Beleza, guarda essa matéria porque na sequência veio outra ainda do UOL Mas diferentemente do tom dessa primeira matéria A segunda veio no melhor estilo pay, pay, pom Desatino, fofoca e ofensa ética no TSE contra a defesa de Bolsonaro Por Walter Maiorovic Que caso vocês não saibam, é um jurista Vamos a alguns trechos da matéria Abre aspas É inacreditável, mas ministros do Tribunal Superior Eleitoral Acabaram de cometer um desatino Mais ainda Eles atropelaram de forma grosseira A ética E violaram o compromisso institucional O chamado juramento Quando tomam posse no TSE Pior Bem pior Os ministros do TSE recomendaram a chincana processual O abuso de direito E a litigância de má fé Fecha aspas Esse foi só os primeiros trechos da matéria Que já chegou dizendo que não tem fair play não, tá? Tá valendo dedada no olho Podemos observar também outros trechos que dizem Aspas de novo Os ministros fofoqueiros concluíram que a defesa do ex-presidente Com uma equivocada tática jurídica Acabou por sepultar as chances de reverter a decisão do TSE Em junho do ano passado, o Tribunal tornou Bolsonaro inelegível A pena vale por oito anos a contar a partir de 2022 O inusitado está na ilegal transformação de tais ministros Em comentaristas de trabalho profissional de advogado Isso em flagrante violação à lei orgânica da magistratura nacional E as normas legais comportamentais dos magistrados Fecha aspas Nossa senhora que esse trecho levou a dedada no olho para mordidas deliberadas Mas o final foi definitivamente um chute nos Países Baixos legalizado Abre aspas para isso aqui Num plano rápido Temos uma gentalha togada A fofocar e comentar equivocadamente Talvez empolgaram-se com maus exemplos Fecha aspas Talvez empolgaram-se com maus exemplos Que momento senhoras e senhores Que momento Esses foram alguns trechos Porque a matéria é muito longa E todinha nesse tom E se você quiser se divertir Eu recomendo muito a leitura Mas menino Pra que que o UOL foi fazer um negócio desses? Despertou a fúria de mil tigres Do meu ex-best friend Por que isso tá Xande? Se você acha que a gente podia ter qualquer tipo de amizade Saiba que eu fui de sertanejo E risquei o seu nome da minha agenda Você me condenou num rolê mega louco Não dá cara Tô desfazendo o coraçãozinho Mas enfim Xande desceu do Olimpo Invocou as redes oficiais do TSE Pra mandar a famosa direta Você não vai com a minha cara? Esclarecimento respeito de afirmação falsa Publicada no UOL Vai parecer redundância aqui Mas uou Acusou o UOL na hora de publicar fake news Com todas as letras Mas calma que melhora Porque a gente vai ver a nota Abre aspas O presidente do Tribunal Superior Eleitoral Ministro Alexandre de Moraes Esclarece que é falsa afirmação noticiada Pela colunista do UOL Carolina Brigida Nessa sexta-feira, dia 24 Com o título Defesa matou chance de Bolsonaro concorrer em 2026 Dizem ministros do TSE Sob o manto do sigilo de fonte A jornalista inventou fatos e versões Ainda mais lamentável É o fato de um jurista como Walter Mairowicz Ter repercutido a matéria em sua coluna Sem checar a veracidade das informações Elaborando uma coluna baseada em informações falsas Importante destacar que a imprensa livre É um dos principais pilares democráticos em qualquer país Infelizmente, ao haver esse tipo de publicação Em veículo de relevância nacional como o UOL Constata-se que as fake news e notícias fraudulentas Não ficam restritas apenas às redes sociais Não há democracia sem uma imprensa forte Consciente e responsável Essa responsabilidade, portanto Deve ser exercida diuturnamente e incansavelmente Por todos os profissionais da imprensa Fecha aspas pra Xande e pistola com UOL Então, o que dizer numa hora dessas? A frase dita não há democracia sem uma imprensa forte Consciente e responsável Me fez pensar que, na verdade, o pito do Xande ali Era justamente dizendo que o UOL fez o oposto No meu entender, tá? Dizendo que o jornalismo que o UOL produziu Não foi consciente e responsável Que eles produzem fake news A Alexandra ainda diz que o jornal desinformou os leitores Porque produziu uma notícia com informações tiradas do joelho E teria legado o segredo de fonte Pra poder embasar uma notícia inventada Mas você fica calma aí Porque o UOL respondeu na seguinte matéria Moraes critica a matéria do UOL Sobre estratégia de Bolsonaro no TSE E bem quando eu achei que o UOL ia arregar Eis que... Abre aspas Apesar da declaração do ministro O UOL reitera a veracidade do conteúdo da reportagem Que contou com a apuração junto a ministros Que integram a corte eleitoral Fecha aspas Bancou, fim! Bancou, bancou bonito! Mas aí, nesse caso alguém tá propagando fake news Ou o UOL ao dar a matéria Ou o ministro Xande ao dizer que a matéria é falsa E aí vocês vão ter que me dizer Quem vocês acham que tá faltando com a verdade Bom pessoal, é isso aí O medo que eu tenho também É que eles estão vendo a sua popularidade indo pro ralo Eles estão vendo que não tá dando pra esconder a verdade Da maioria das pessoas E a maioria das pessoas Já está entendendo E o cerco tá se fechando, né? O cerco tá se fechando com essa galera Vai azedar pra eles Estão com medo de perder os seus cargos Eles preferem perder do que normalizar, cara É simples, né? Tá com medo? Normaliza! Coloca as coisas do jeito que ela tem que ser Não precisa vocês estarem aí Desfalcando a nação brasileira O povo brasileiro, né? É só normalizar a situação É só fazer o que tem que ser feito Só que os caras não querem, né? Eles não querem fazer o que tem que ser feito Esse caso do Danone Olha Esse Danone aí Mas só de falar o nome desse cara Já dá um repulso, né? Uma ânsia de vômito Porque o cara é nojento, né? O mentiroso Safado, né? E aí foi pego Falou tanto da tal da rachadinha E ele foi pego na tal rachadinha, né? E o áudio ele falando Olha Não é rachadinha É o que então? É o que então, mestre das narrativas? O problema Dessas pessoas que acham Que ela é muito boa de lábia É que elas acham Na mente delas Que as pessoas são muito Manipuláveis, né? Tem muita gente que é manipulável sim Mas tem muita gente que ela consegue enxergar a verdade Há um palmo de distância aqui Não tá longe A verdade tá aqui Há um palminho aqui de distância Você tá vendo a verdade Aí vem um e quer distorcer Aquilo que você está vendo, né? Aí não dá O Danoninho vencido Você tem que No mínimo No mínimo O Danoninho tem que perder o cargo dele No mínimo Rachadinha É crime Se é crime Tem que perder Porque o filho do Bolsonaro Tava sendo investigado Um monte de coisa Porque Fez vários depósitos De Mil e poucos reais Se eu não me engano, né? Em várias vezes E tal E não achou nada E agora o Danoninho Tem o áudio dele falando Comprovando com as provas E tudo mais E o cara ainda está no cargo Não foi preso Não foi nada, né? No mínimo No mínimo Perder o cargo Perder E ficar inelegível, né? Porque lugar de corrupto É na cadeia, gente Lugar de corrupto É na cadeia O povo não pode Acostumar com a ideia De que O Barbudinho É inocente Ele não é inocente, cara Agora eu estava vendo O mesmo áudio dele Falando que ele Que tinha que ter feito Uma coisa Com um cidadão aí, né? Que tinha que ter calado O cara E vocês sabem Quando fala Calar, né? Eles entendem muito bem Um áudio dele antigo aí Que o cara falou Do sítio dele Do apartamento dele E tudo mais Aí eu falei Verdade Eu já tinha ouvido Aquele áudio, né? Só que ele deu uma morrida Só que ainda está por aí Por aí A cara tinha que ter Acabado por isso Tinha que ter Calado esse cara O Barbudinho Falando isso daí E calar A gente entende O que que é, né? Consegue já Através dessa fala A gente consegue imaginar Quantos Foram calados Por essas pessoas aí Inclusive Um O candidato A vereador Ontem Ou antes de ontem, né? Foi assassinado Em São Paulo Quantos já foram? Já são três Três candidatos A vereadores Que Foram Por ralo Em menos de um mês Aí, né? Três candidatos A vereadores Perderam Suas vidas Olha o rumo Que o Brasil Está tomando, gente Olha pra onde Tá caminhando As coisas, né? Pessoas Terem coragem De tirar a vida De outras pessoas Pra se Pra Manter no poder Esse tipo de gente Não merece O voto de ninguém, cara Um cara Que Faz Esse tipo de atrocidade Pra Conseguir Poder Ah, gente Não dá Não tem como A gente queria usar Outras palavras aqui Mas Tá complicado Tá complicado A popularidade Desse aqui Tá caindo Do Barrudinho Tá caindo Então eles vão tentar Empurrar a goela abaixo Essa tal PL aí, né? É PL da Globo Disfarçada Eles vão vir Todas disfarçadas Tudo isso aí Vai vir disfarçado Vai tentar Voltar na madrugada Vai tentar Eles A probabilidade De passar Ela é grande, né? Infelizmente Ela é grande Se ninguém Fizer nada agora Ela pode sim Acabar passando aí É É É Assim A palavra Certa Não tem Mas esses Deputados São muito Vagabas Muito Muito O cara sabe Que vai pegar ele Lá na frente Quando ele divergir Quando ele mudar de ideia Mas o cara Se vende, né? Se vende por Um pouco E fica Cara, era pra eles falarem Ó, não Nem lança isso aí Pra votação Isso aí Nem lança O certo era isso Não, nem tenta Você ficar tentando Isso aí Nós vamos Né? É Impichar o C, cara Esse Pacheco O Pacheco O Lira Esses caras aí Estão de brincadeira Esses caras Estão de brincadeira Esses canalhas Estão canalhas Verdadeiros canalhas Vamos ler Alguma coisa aqui Eduardo Bolsonaro Solta o verbo Contra Lula Gasta Gasta como Numa Pandemia Como Ou pior, né? Ou pior Porque se a gente for analisar os gastos dele aí Já passou O déficit Nominal de 998 bilhões Já vai chegar A um trilhão Um trilhão É O cara do amado aí Né? O amado aí Esses 998 trilhões aqui Já Bilhões, né? Já Já tirou muita gente da pobreza Esses dois Nesses últimos dois anos aí Não tô sabendo não, né? Alexandre de Moraes Acusou Acusa o Alder Publicar fake news A jornal Abre aspas Jornalista Inventou fatos E versões É isso que vai acontecer Caso passe isso aí, né? Tudo que Falar a verdade Vai ser Dito como fake news E o que eles disser Vai ser Verdade Ricardo Nunes Confirma que vai aderir As escolas cívico-militares Na rede municipal De São Paulo É, pessoal Vamos ficando por aqui Não saia sem deixar o seu like Excelente finalzinho De domingo aí A todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo